Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 16 e hoje para mais um episódio do nosso na raça até a primeira nessa série que nós vamos tentar o título sem comprar coins sem comprar FIFA Points na raça mesmo, já vou pedindo para vocês encherem de likes esse vídeo ajude aí galera, dá um likezinho, ajuda muito na divulgação do canal e nesse vídeo e se você é novo já mete o dedo no botão inscrever-se aqui embaixo, bora lá procurar o nosso primeiro adversário galera procurando adversário aqui galera, vamos ver o adversário encontrado, vamos ver aqui, vamos enfrentar o casal Mutombo o time dele chama Odor ou Rodor, sei lá como é que chama o time do cara, vamos ver aí, vamos jogar com o nosso uniforme de sempre aqui o nosso uniforme preto, ele vai com o uniforme do Liverpool ali todo branco escrito em vermelho, muito bonito essa primeira partida desse episódio aqui nós vamos jogar com o nosso time da Barclays o nosso time da Barclays que tem várias, várias contratações, se você não viu as contratações ainda dá uma olhadinha no episódio anterior, vamos enfrentar aí também o time da Barclays ele tem as Peligüeta, tem Mangalá, tem Begovic, dois jogadores Begovic e Mangalá nós já temos também no ataque ele tem o Elbeck, tem o Boni, tem ali o Alcott que corre muito, muito bom o time dele também um time muito parecido com o nosso, vamos ver aí se nós conseguimos arrancar mais três pontos para ir rumo, um rumo muito rápido, indo muito rápido para a quarta divisão Odor ou Rodor versus Vila Maria, vamos para cima deles galera, em busca dos nossos três pontos nossa senhora, vai Boni, boa bola, é agora Fernandinho do céu, olha aí sobrou, faz, ah meu Deus foi pênalti cara, eita, boa bola, mano eu não consigo ali, boa, eu só consigo chegar quando ele erra cara, olha o Boni, nossa que paulada, vamos velho, deu isso, boa bola, boa bola, vai Snyder ali grande bola no meio para o Boni, defendeu, olha o gol Lukaku meu, que bola, mano, o Boni deu uma sapatada, o goleiro fez um milagre e aí a bola caiu nos pés do Lukaku, falando no chuta, ele estufou a rede galera vamos que cabe mais, cabe mais nessa parada meu, vai Boni, vai Boni, meu Deus do céu, que pegada nossa vai complicar tudo meu, mas tava demorando né, mas tava demorando, um jogo já sem pênalti já era quase um milagre né, agora de novo, mano, jogada simples, respirou dentro da área, pênalti, 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 pênalti ah, meu Deus, aí, gol dos caras, vai pra ponte que caiu velho, eu devia mudar o nome da série pra de pênalti até a primeira ah, vai pra ponte que caiu velho, eu fico muito bravo, você não faz nada galera, você não faz nada meu, que esticada boa bola, vamos Lukaku, vamos Lukaku, que bolão, vai Fernandinho, vai Fernandinho, pintou um golaço que golaço Fernandinho, no seu primeiro gol no time, rabiscou, o goleiro ameaçou, saiu, mandei de cobertura um golaço, estamos na frente de novo, Fernandinho, o brasileiro é cruel, muito cruel Fernandinho minha nossa velho, aí tem um corta-luz sem eu mandar ali meu, vai Snyder, ah, meu Deus cara, toda hora tem alguém desarmando boa bola, só fazer boni, ah, meu Deus, vai, ah, cacete velho, chuta a bola meu vai mano, pega os cara velho, o cara vem rabiscando velho, olha lá mano, chega na lateral, ah, meu Deus, sozinho, boa Begovic, ah, meu Deus, é gol desse cara velho, meu Deus, o cara fez uma jogada ali, o Begovic ainda fez um milagre, diga-se de passagem né, um milagre, um milagre de Nossa Senhora, olha aí, que espalmada, e aí caiu no pé do Elber, que é caixa, meu pai meu pai, boa Shakiri, boa Shakiri, grande lance, que bolão, ah, não, errei velho mano, vamos, vamos que dá velho, vem seco não, que aqui é um bolazinha hein, meu querido, boa bola, vai Lukaku mano, mano do céu, chutei mascado, que merda velho, meu pai, meu pai, não velho, não cara, gol dos cara velho, ah, não velho, eu perco muito gol lá, e aí depois chega aqui, complica mano, nossa, no primeiro tempo tava muito mamão com açúcar essa partida, eu pensei, vou ganhar, vai, vai mano, ah, não velho, ah, não, crocodilo do céu velho, ai galera, é de o braço, fim de jogo, uma derrota doída aqui, uma derrota doída mano, meu pai amado, ai, 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 viu, tá aí galera, contou, tivemos a primeira derrota aqui na quinta divisão, uma partida que eu não achei que eu merecia a derrota, o empate tava de bom tamanho, adversário encontrado galera, vamos ver aí quem que nós vamos ter que enfrentar depois dessa derrota, Brasil Gui 1, vamos lá, ai, ai, ele mudou pro time ali, vamos um pouquinho, vamos dar uma variada né galera, vamos com o nosso time, nosso uniforme vermelho mesmo, deixa eu ver se ele não vai mudar aqui, vamos com o nosso uniforme vermelho, vamos, isso, vamos com o nosso uniforme vermelho, o controle deu uma bugadinha mística aqui, vamos com tudo, nosso time da BBVA agora com o Rodrigo, a Dúris, Gessé, Krišovjak, nossa, vários jogadores sensacionais, vamos ver aqui, nós vamos enfrentar um time que tem o Balotelli, tem o grande Ibarbo ali, tem dois brasileiros no meio ali, o Tyson, e o outro ali, eu sempre esqueço o nome daquele jogador ali, mas tá tudo bem, o time aí tem o Baba também, é uma mistura de jogadores aí muito grande, mas temos chance de vitória galera, Brasil Gui 1 versus Vila Maria, precisamos recuperar dessa derrota que foi amarga galera, muito amarga, estávamos na frente, deixamos o cara virar a partida, vamos lá com o nosso time da BBVA, ver se a gente muda isso. Boa, mano, não acertou o passe, os caras vacilando, vai que chove aqui, mano, não vi ninguém ajudado, vem seco não parça, vem seco não, pegou o goleiro, filha do mamãe cara, que tijolada velho, o goleiro foi buscar, vamos lá mano, vamos lá, cacete, forcei muito, escantei, opa, aí sim juiz, um pra nós, porque até agora tinha dois pênaltis contra a gente, e agora tivemos um a favor, ó, o cara não fez nada também galera, ah, o FIFA e a Esporte precisam melhorar isso urgente, o cara não fez nada cara, pênalti, mas como a gente sofreu dois, temos que fazer um também né galera, vamos lá Rodrigão, vamos lá Rodrigão, é rede, Rodrigo, de pênalti, olha a dancinha, o Rodrigo meteu estilo ali, um a zero pra gente, vamos recuperar essa derrota, vamos pra cima deles trocou, vamos com tudo, meu pai, olha aí o cara vacilando, foi madures, foi madures, que bolão, olha, mano do céu não vem seco parça, não vem seco, olha o Adures, olha o Adures, bateu, ah, pegou o goleiro velho, não é possível, vai, meu Deus, olha o buraco que tá daquele lado mano, olha aí, Alex Teixeira pega o cara velho, não é possível cara, não é possível, o cara saiu sozinho ali, como isso cara, nossa, olha o rumo que tava na zaga, meu amor amado, vamos, vamos caprichar, vamos caprichar, é só fazer pra fora velho, ah não, meu pai amado, tá tenso hein, tá tenso hein, mano, o cara bateu o escanteio com o goleiro, velho, ah não, ah não, ah não, velho, meu Deus, o cara bateu o escanteio com o goleiro, olha lá, o goleiro bateu o escanteio, rolou, aí ganhou de todo mundo da minha zaga, vamos, cacete meu, boa bola, vamos lá Rodrigo, vamos lá mano, mano, ninguém, mano, ninguém, olha, 5 contra 1, velho, o goleiro pegou, vai tá entrando, meu Deus do céu, essa bola não entrou, velho, caramba, para atrás velho, puta que eu pariu, tá louco, botei o time todo pra frente, tá azedo e tá azedo, pesado velho do céu, quase o baloteiro faz mais um, nossa, apito, árbitro, é galera, esse episódio aqui azedou, pesado, duas derrotas doídas, 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 duas derrotas na quinta divisão, complicou hein, continuamos ali com 4 pontos, uma vitória, um empate, duas derrotas galera, duas derrotas, mas eu vou ficando por aqui galera, quem sabe aí no próximo episódio, nós mudamos essa situação, vou pedindo para vocês deixarem aquele monte de likes aí para a gente, quem sabe aí, será que vão subir de divisão, será que não, vamos ver aí o que a gente consegue nos próximos jogos, vou pedindo para vocês deixarem aquele seu likezinho, se você é novo, clique aqui embaixo no botão inscrever-se para não perder mais nada do que rola aqui na Crocodilo Games, eu vou ficando por aqui galera, um abraço para vocês, até o próximo vídeo e fui!